O Mindy Light para mim eu tenho lembranças boas e ruins. Eu que sempre tive pela equipe Hollywood, só que eu tinha um grande problema, que a equipe boa na época era a Tasman, onde eu queria estar, só que lá entrava só o Malboro. Depois que a Malboro saiu, eles não aceitavam ninguém de cigarro patrocinando. Então eu estava em uma equipe do Eric Bachelard, que até hoje subiu para a Fórmula Indy. Mas tive bons carros, mas nunca foi aquela equipe top, sabe? Que chegou a ganhar várias corridas, eu ganhei uma corrida só lá. Mas foram anos bons de aprendizado e só realmente fiquei um pouco frustrado de nunca conseguir fazer um campeonato do jeito. O ano que eu tinha bom, eu quebrei demais, tive algumas batidas. Mas foi um ótimo aprendizado. Eu tive várias decepções, eu acabei ficando quatro anos na Indy Light. O primeiro em 2000, acho que teve até final de 1999, eu treinei na equipe do Cristiano da Mata na época. Fiz um treino na Narcieiro, isso. Mas a Hollywood acabou, foi um treino legal tudo, mas a Hollywood acabou não assinando. Fiquei mais um ano na Indy Light. Aí depois treinei em Cybring. Treinei em Cybring, foi um treino legal, treinei junto com o Zanardi na época e estava tudo certo. Só que entrou a Honda. A Honda, eles estavam de Mercedes, eu guiei e fiz o teste com o motor Mercedes, foi um teste legal. Guiou eu, o Tony Canaan e eu, junto com a... Foi eu, o Tony e o Zanardi. Daí a gente fez um teste que foi bem legal, o motor Mercedes. Entrou a Honda para a equipe, acabou que a Honda falou que não queria um estreante, que era o meu caso. E assinaram com o Zanardi. Então, um ano anterior, o próprio Morris Nano me queria, que falou, não, eu não quero, porque a equipe é nova. Graças a Deus eu também não fui, porque eles tomaram um pau danado de Mercedes. Então, nisso foi muito bom. E aí, por falta de opção, na época, fomos para a IRL. Acertamos com a Threadway Racing, era uma equipe mediana, mas não era de tudo ruim não, mas uma equipe média. E daí começou minha carreira na Indy. E daí, naquele ano, foi diferente, foi realmente correr só de oval. Aquele negócio oval é sempre uma corrida mais tensa, né? Você nunca faz um treino tranquilo, sempre tem um risco envolvendo, não só de acidente, de se machucar, mas você acaba destruindo o orçamento da equipe se você bater muito. Então, o oval não é tranquilo, mas eu fui me adaptando. Conforme eu fui andando, você vai pegando a mão do negócio, você vai entendendo que aquilo é um estilo de corrida, e que eu acabei curtindo bastante também. Foi um ano bom de estreia. Era uma equipe mediana, e cheguei em sexto no campeonato, eu tive o segundo lugar, se eu não me engano. Mas foi uma estreia muito boa, e foi daí que meu nome começou a aparecer realmente. E daí eu já tive o contato de outras equipes, foi bem legal. 2002 foi o ano pra mim, né? Foi subir pra Monan, de todos os lados, financeiramente. Foi a primeira vez que eu tive um contrato legal, assim, numa estrutura grande. Apesar de falarem que a Monan não era ainda aquele topo igual, era uma pênsca, obviamente, as equipes grandes na época, a Panther. Mas foi a melhor equipe que eu joguei até hoje. E, pô, aí teve... Eu lembro que até três corridas pro final da temporada, eu tinha chance de ser campeão. Aí tive duas quebras, e isso me tirou a possibilidade, mas ganhei quem tá aqui em Indianápolis. Tinha chance de vencer em Indianápolis, e por uma falta de sorte ali nas voltas finais, junto com o Pou 3, acabou me tirando aquela chance única que eu tive. Mas, pô, era bola pra frente, tava muito animado. Acabei o ano, renovei. Tive contato desde Penske, tive vários contatos. Tava na melhor fase da minha carreira, da minha vida. Foi aquele ano que eu vinha de uma fase boa. Começou o ano, se não me engano, com quarto lugar. Aí fui pro Japão, acho que no Japão eu cheguei em terceiro. Aí, depois em Indianápolis, aí começou a dar uma balançada. Em Indianápolis não fui legal, fui o primeiro a quebrar. Larguei, quebrou o motor. Fui pra Texas. Meu parceiro de equipe me arrancou fora lá, eu bati. E daí veio a prova de Kansas. Era o Toro Takaji. Era o Toro Takaji, porque eu bati em Texas. Mas até a prova de Indianápolis eu era terceiro no campeonato. Daí depois deu uma balançada e veio o Kansas, onde eu me envolvi no acidente lá com o Daniel Weldon. E isso aí acabou, aí balançou tudo. Foi? Foram cinco, eu nem lembro também. Mas foi um ano bem complicado pra mim, onde no fundo deu uma balançada em tudo. Porque na mesma volta que eu fiquei fora, no final do ano a Hollywood parou o patrocínio de Hollywood por cigarros. Ela falou que eu tinha... Sai quando dá tudo errado pra 2004. Ela falou, bom, que 2003 acabou. Eu voltei ainda forte na corrida de Chicago, mas tomei a bandeira preta porque tava balançando o carro lá. Mas ainda voltei e competi com... E 2004, tive muito perto de voltar a fechar com a mão não. Mas daí de última hora o patrocínio da Hollywood não deu certo. O Morris tentou ainda quase finalizar o outro patrocinador também. Não deu certo e fiquei de fora. Louco pra guiar, né? E daí... Isso que realmente foi o grande problema. E eu entrei no lugar do dono da equipe, que era o Rob Bill. Mas peguei uma equipe pequena, desestruturada e eu fui assim por pura empolgação. Foi o primeiro convite, o primeiro espaço que abriu e eu agarrei. Eu tinha... Aconteceu um negócio muito engraçado. Antes eu tive a possibilidade de entrar no lugar do Bud Rice, no lugar do Kenny Brack, que tinha se machucado. E eu não queria porque eles falaram, ó, é por, sei lá, três, até o Kenny Brack voltar... Na Real. Na Real. Na Real. É, na Real. E eu... E eu não fechei porque eu queria um negócio pro ano inteiro. Eu falei, ah, não quero entrar. Pô, eu me enganei profundamente, porque era uma equipe que cresceu muito. O Bud Rice voltou, começou a andar, ganhou o Indianapolis. O Kenny Brack nunca voltou a guiar e ele ficou na equipe por vários anos. Mas são aquelas coisas lá que eu não tinha uma bola de cristal pra dizer o que eu achei... Eu fiz o que eu achei que era o melhor. Mas hoje eu ganho experiência com essas decisões que eu tomei meio precipitadas, né? E na equipe de 2004, da Dry Rainbow, realmente foi bastante complicado. Equipe nova, apanhei bastante. E... Praticamente... Não sei, não, acho que não é isso. Acho que eu to pronto pra parar, sabe? Mas ainda... Eu to, mas não to. Eu to, mas não to. Acabou o ano, vim pro Brasil. Não, vou pro Brasil, tive o convite da Roma Truck, né?